Aqui é o Sávio Paixão Rubro Negra para o Zap Futebol Clube e hoje a gente vai falar de Flamengo 4, Vasco 1, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Poxa, de quem a gente poderia falar primeiro, né, que não fosse o Bruno Henrique? O Bruno Henrique tá vivendo o seu momento mágico no Flamengo, né? Aliás, ele estreou no momento mágico, né, fazendo dois gols em cinco minutos, né, contra o Botafogo, né? E hoje, de novo, ele tá se afirmando como o rei dos clássicos desse time, né? Se Nunes, sem comparações, por favor, né? Mas se Nunes foi o artilheiro das grandes decisões, Bruno Henrique tá sendo o artilheiro dos clássicos no Flamengo. Pois bem, eu vou falar com mais calma sobre o Bruno Henrique, mas, de novo, eu acho que ele deu aquela prova de que ele poderia jogar muito mais do que um ponta, como muita gente afirma, né? Ele é um jogador que sabe ser oportunista, é esperto, mostra que sabe chutar, além da velocidade, né, que ele tem, né, a técnica dele, né, a habilidade. Foi o famoso jogo maluco, né, foi muito bom, principalmente no segundo tempo, pelas emoções. O gramado continua não ajudando muito. Há que se ressaltar a boa defesa, né, o bom posicionamento de defesa que o Luxemburgo realmente construiu de um tempo pra cá. O Vasco era um time que tomava muitos gols, um time completamente instável, né, e o Luxemburgo realmente arrumou defesa. Continuou com problemas no ataque, mas hoje até que foi bem, né, no segundo tempo, principalmente, né, o jogo ficou mais aberto. A estrela também é o nosso goleiro, né, o Daniel Alves realmente reviveu os tempos dele de futebol espanhol. E a gente segue falando das coisas que vêm acontecendo, né, mas eu queria deixar registrado um ponto que pra mim fica mais claro. como Arão destoa naquele meio campo, né. Embora Coeja não seja um jogador assim brilhante tecnicamente, ele é um jogador que erra poucos passes, ele tem um bom domínio de bola, né, ele sabe participar bem ofensivamente quando sente que pode ir à frente. Mas é um jogador assim, até instável emocionalmente, mas quando ele tá com a bola nos pés, ele sabe o que faz, né. Agora, o Arão não. O Arão parece aquela, parece uma bola de ping-pong. Ele é um jogador pouco técnico, ele destoa, ele erra, afubado, atazanado, né, estabanado, né. E ele acaba atrapalhando o bom andamento das jogadas, assim, e hoje principalmente contra um time muito bem fechado, né. Gerson hoje apareceu menos, como eu falei, também pelo fato do time estar marcado, ele ainda está em fase de adaptação, né. Mas com momentos, assim, de técnica, né, de excelente técnica, assim como a rascaeta também, enfim. Mas o Arão, ele tá destoando, e Jesus foi muito feliz ao afirmar que ele não é segundo volante. E ele não é mesmo, não tem condição de ser, entendeu. Até mesmo quando dizem que ele sabe cabecear, gente, é porque ele tem uma impulsão muito boa e tem velocidade pra aparecer pro cabeceio, mas os cabeceios dele são tortos. Hoje, realmente, teve uma bola lá que ele mandou longe, assim. Você vê que é a falta de cérebro mesmo, é falta de domínio, né. É um jogador de muito pouca técnica, que se afoba, erra passes, né. E isso aí precisa ser resolvido, né. A gente tá na expectativa do Everton Ribeiro recuperar a forma da contusão séria que ele teve, ainda tá voltando ainda, pra esse meio passar a ser coeja. O Gerson fazendo a saída de bola, né, onde você vê os grandes times do mundo. O segundo cabeça de área é o armador mesmo, é o antigo camisa 8, né. Voltou a ser assim, ainda bem, né. A gente pode, isso é um movimento que tem na Europa desde a época de Gerrard, Pirlo, né. E, enfim, é isso. Foi uma excelente vitória. Eu nem vou falar do VAR, porque o VAR sozinho resolve. O que resolve é quem conduz, né, quem o conduz. E o VAR tá, não tá sendo feliz pro Flamengo, não. Tá esquisito. Aquele pênalti lá, do Arrascaeta, enfim, pra mim, os dois caíram. Tá esquisito, sabe, a coisa tá feia. Mas, mesmo assim, foi 4x1. Foi 4x1, porque nós temos Daniel Alves, nós temos excelentes jogadores tecnicamente. O meio, apesar de quebrar o ritmo com o Arão, ele continua fazendo a diferença, né. Mesmo em dias não muito bons. Mas, você vê, por exemplo, um lançamento do Gerson perfeito lá, no gol lá, que surgiu o pênalti que o Arrascaeta bateu. Então, é isso. Vamos seguindo essa construção. Toda força pra Jorge Jesus, né. É uma mudança, não só de construção de time, mas de mudança de mentalidade. É isso, pessoal. Até a próxima. Deixe o seu comentário. A gente tá aqui pra bater papo. E até a próxima rodada. Um abraço. Deixe o seu comentário.